Dia 6 de abril, um evento muito especial estará sendo realizado aqui no município de Novo Mutum pelo Estímulos e Instituto Estímulos. Ao meu lado, o professor Léo, que está à frente dessa instituição importante aqui no município de Novo Mutum, que tem cuidado de diversas crianças com autismo, TDAH e diversas outras situações. É a segunda caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a importância deste evento e, mais uma vez, a participação maciça da população, né Léo? Sim, graças a Deus, a gente quer ainda mais mostrar para a população e simplesmente conscientizar, conscientizar toda a população que existe uma deficiência, que existe uma deficiência entre nós, né, no nosso município e que eles têm que, têm que ficar de olho nessas crianças, né, precisam de ajuda, precisam de mais empatia com essas crianças, né, que elas precisam de um respeito um pouquinho maior e a gente precisa se conscientizar com isso. Por isso a gente vai fazer a caminhada, né, mostrando também onde vai ter várias clínicas lá, onde vai tirar dúvidas também da população em si, né, que tem sobre algum filho com deficiência ou não, né, se tem alguma dúvida do seu próprio filho também, que queira tirar com as clínicas, elas vão estar à total disponibilidade lá para vocês. Fala para a gente sobre esse trabalho, em especial, as pessoas que queiram participar, interagir, haverá camisetas também, como é que elas devem proceder? As camisetas estão terminando, são gratuitas, né, então quem tem algum filho com deficiência que queira participar, principalmente autismo, passa lá no Estímulos, né, se puder, o mais rápido possível, que as camisetas estão acabando, a camiseta totalmente gratuita, a gente vai entregar para as famílias e para a criança também, né, então corre lá que está acabando. Léo, vale ressaltar, é a expectativa da Estímulos, da participação da população, espera-se quantos mais ou menos ali este ano? Ah, esse ano, olha, no mínimo umas 400 pessoas a gente espera, né, só de camisetas são 360 e já está acabando, né, e ano passado também a gente teve a chuva, interromper um pouquinho, né, não deu para fazer toda a caminhada, mas esse ano a gente está com uma motivação muito grande, que a população vai abraçar cada vez mais essa causa, né, que é o autismo. O Estímulos está com a sede própria ali, próximo ao NEMAT, está atendendo hoje quantas crianças e, em especial, vocês estão trabalhando na construção do Instituto. Isso, a gente já formulou, na verdade, um Instituto, a gente trabalha ali em frente da UNEMAT, hoje a gente tem mais ou menos 67 crianças com deficiência, incluindo várias deficiências também, não só o autismo, né, e nós estamos trabalhando para conseguir ainda mais verbas do Instituto para poder atender as crianças carentes que não têm condições de trabalhar, de pagar esse tratamento. A concentração para esta caminhada e o horário? A concentração vai ali em frente do SAAI, a partir das 16 horas. Às 16h30 a gente já começa a caminhada, então a gente pede para a população que estejam no horário para não atrasar, porque a gente vai ter crianças também com deficiências lá, então vamos respeitar essas crianças, principalmente o horário, tá bom? E aí Obrigado.